Muito obrigada, presidente. Encerrou, senhor presidente. Tempo de liderança da minoria, senhor presidente. Senhora presidente, só para finalizar. Já encerrou, senhor presidente. 20 minutos, senhor presidente. Já encerrou. Eles estão com inveja porque... Já encerrou, senhor presidente. Já encerrou. Deputado Eder Mauro. Deputado Eder Mauro, tempo de liderança. Concedido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu fico feliz de ouvir todos os deputados da ala comunista, inclusive a deputada que ainda há pouco acabou de falar, pela questão, inclusive, indígena. Eu fico preocupado de ver, por exemplo, deputados que são, inclusive, lá do Rio de Janeiro, falarem que tem bala perdida, que mata criança na porta das escolas, dentro das escolas. Eu acho que ele não está bem alinhando o discurso, porque aqui estava tratando simplesmente da questão do clube de tiro e um quilômetro de distância. As balas que ele se referiu que matam as crianças lá nas escolas, são as dos traficantes que têm a liberdade de usar e comprar arma onde quiser. E que eles, inclusive, muitas das vezes, defendem esses traficantes, esses bandidos, e têm acesso livre nessas organizações criminosas dentro do morro. Ninguém daqui da ala comunista questiona esse tipo de armamento que livremente é colocado. Se nós formos colocar, como colocou ainda há pouco a deputada que falou, tudo que mata tem que ser retirado da face da terra, então nós vamos ter que tirar os andames dos pedreiros, nós vamos ter que tirar os carros da mão de muita gente que sai matando a louca e as pessoas, como se teve dois casos recentes, né, de jovens no poder do volante do carro que matam inocentes e usando simplesmente o carro. Nós vamos ter que tirar os carros das ruas? Nós vamos ter que parar de usar carros? Nós temos que entender, minha gente, que a arma, e aqui não é o questionamento do clube de tiro, que já está claramente dito, é sim uma opção, como disse a deputada Júlia, do cidadão de bem, de se defender. Eu tenho certeza que talvez até Marielle, se tivesse uma arma naquele momento, pudesse ter tido a oportunidade de se defender e estar viva. Como eu tive lá no passado, quando tentaram me matar e acabaram acertando a minha esposa, mas eu me defendi e eu consegui sair da situação, matando o mediante que tentou me matar e defendendo a minha esposa e a minha vida. Agora, falar da questão indígena e dizer que nós somos os coitadinhos indígenas, que não usamos armas de fogo, que só usamos flores e que as invasões que ocorrem não são exatamente por causa disso, eu quero citar um caso aqui, do sul do Pará. Os indígenas da aldeia Paracanã foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado é ocultação de cadáver. O Tribunal de Justiça do Pará determinou a prisão preventiva de seis indígenas suspeitos de envolvimento na morte de três jovens com arma de fogo. Quem deu essas armas de fogo para esses indígenas que só usam flor? Isso é um absurdo querer vir falar de minoria, de negro, de indígena. Todos nós somos brasileiros e a lei deveria ser para todos. E não é porque o indígena invade terra ou o invasor do MST invade terra que venha defender aqui que eles invadem com flor. Não invadem não. Todos nós sabemos que os conflitos agrários que houveram nesse país houveram em represária porque eles invadem as terras, sim. E só invadem terra produtiva. Não invade uma terra que não tenha nada. Só invade terra que tem gado, que tem trator, que tem plantação, que tem todo esse tipo de coisa. E só invadem armados. E eu vou terminar porque a deputada está me pedindo. Obrigado, senhor presidente.